O Conexão na Web está aqui na comunidade da Vila Ematé 2 para conhecer um projeto que está transformando e mudando a realidade, a vida de muitas crianças daqui desta comunidade carente de Maceió. Comunidade extra do antigo lixão de Maceió e que está praticamente abandonada pelo poder público, mas existe um projeto que está fazendo a diferença aqui na comunidade. E hoje é um dia muito especial de recriação, de alegria, de muita brincadeira e que você vai acompanhar tudo agora no Conexão na Web. Conexão na Web. Então, hoje eu estou tendo a felicidade de estar presente aqui na Vila Ematé, acompanhando um projeto que chama Projeto Evatar. Projeto que ajuda aqui toda a comunidade da região e a felicidade é muito grande porque a gente pode ver que a união de várias pessoas pode fornecer para essas crianças o direito de elas serem crianças. Estamos comemorando aqui o Dia das Crianças com elas e a gente pôde conseguir aí com muita ajuda de muitas pessoas, brinquedos, alimentação, lazer, brincadeiras. E é isso. Então, a felicidade aí deve estar estampada no rosto, com sorriso e vendo a alegria e o sorriso dessas crianças. E hoje nós estamos aqui para fazer um dia muito divertido e especial para as crianças da Vila Ematé. O nosso projeto já tem aqui uma longa história com a Vila. Nós conhecemos essa comunidade e ajudamos há mais de três anos. E hoje o Senhor Jesus nos presenteou com a vida de outras pessoas para que juntos, igual o seu tom e outros componentes do seu projeto, pudéssemos fazer uma ação maior. E aí estamos aqui, né? Tirando esse sonho do papel, realizando a nossa ação do Dia das Crianças e é com muita satisfação que nós somos muito gratas a Deus por tudo e sobretudo por esse momento tão especial que nós estamos vivendo aqui. Como vocês podem observar, as crianças são crianças carentes, né? As famílias são famílias carentes, necessitadas. E a gente da igreja proporcionou esse dia especial e diferenciado para elas, que não tem esse costume, né? De vivenciar um dia no shopping, um dia em uma festa, como outras crianças de uma classe um pouco melhor que tem, na verdade. Eu me sinto muito feliz, não só eu, mas toda a nossa equipe, né? Sentimos muito feliz em proporcionar toda essa alegria a essas crianças e as famílias também, né? Que ao ver as crianças, ver seus filhos brincando, se divertindo, se sentem bem também. Quero parabenizar o grupo do projeto Avatar, que proporcionou essa tarde maravilhosa para as nossas crianças da Vila Imaté. E quero convidar vocês, do poder público, que venham conhecer essa comunidade, que precisa que nossas crianças sejam visíveis e não invisíveis. Várias pessoas, igrejas, evangélicas, católicas, se uniram para criar uma tarde diferente. Tem uma frase que as pessoas dizem que a criança é o nosso futuro, a criança é o nosso presente, porque se cuidarmos do presente, teremos cidadãos com futuros promissores. Como diz essa frase, deixai vim as minhas criancinhas porque era o reino dos céus. Jesus cuidou das nossas crianças para que eles se tornassem adultos livres e com dignidade. Nós fizemos esse dia aqui junto com nossos colaboradores, essa festividade o dia todo aqui com as crianças. As crianças estão brincando, se alegrando, felizes, né? É o dia delas, né? E nós se alegramos com a alegria dela, né? Da comunidade, comunidade tudo em união. Teve várias atividades aqui, junto com muitas pessoas que nos ajudaram. Obrigado a vocês que nos ajudaram. Que vocês venham sempre, que Jesus toca no seu coração, para que nós venham trazer essa alegria para as crianças daqui da comunidade da Vila Imaté. Obrigado a todos. Para mim é uma satisfação muito grande estarmos aqui nesse evento, né? Hoje à tarde, homenageando as crianças desta comunidade, Vila Imaté 2. Então, assim, é muito satisfatório para a gente. A equipe completa, né? Se reunir, cada um doar um pouco do seu amor, do seu carinho para cada criança desta comunidade. Cada criança carente, né? Que precisa de amor, de afeto, de atenção e de carinho. E com muito amor, com muito carinho, nós passamos esta tarde aqui, prestigiando a estas crianças desta comunidade. Estou aqui com o irmão Tom, ele que é o idealizador deste projeto e que está fazendo a diferença aqui na comunidade da Vila Imaté 2. E que vai explicar um pouco sobre o projeto Avatar. O Avatar é um projeto que significa evangelizando através da arte. É um projeto que envolve cultura, poesia. A gente não fica somente no tradicional. A gente tenta resgatar o talento dos jovens que muitas das vezes têm a autoestima lá embaixo. Não sabe ele que dentro de cada um há um dom que Deus deu. Deus tocou no coração de pessoas sensíveis. Pessoas que não deixou morrer aquela criança que tem em cada um, né? E o resultado é esse. Feito com amor, é algo feito de coração. E para nós só resta alegria mesmo. Às vezes as pessoas botam muito desculpa, o tempo, as condições. Mas quando a gente dá um passo para fazer o bem, há uma corrente de pessoas que vê que há uma sinceridade, né? Que confia no trabalho. E Deus que está observando tudo, Ele vai tocando no coração das pessoas e sempre surpreende a gente, né? A gente fica preocupado. A gente tem poucos brinquedos, mas Deus vai surpreendendo, as pessoas vão ajudando. E acontecem esses eventos grandes. Muitas das vezes um empresário, um político, ele não tem condições de fazer o que a gente faz sem ter o dinheiro. Porque o dinheiro, ele é importante, sim, mas não é o principal. O principal é o amor, é a união, é você querer fazer. Então, a gente não mede esforço, a gente não bota nenhuma desculpa. A gente só diz pela fé que vai fazer e acontece, com a ajuda de Deus. Não é sempre que a gente tem oportunidade de levar os nossos filhos para brincar particular. Aí é sempre bom, né? Quando alguém vem e traz para poder, todas as crianças, né? Não só a minha, mas também como todas, se divertirem, né? Brincar. Agradeço muito a todos, né? Que trouxeram os brinquedos, os lanches, né? Tudo isso eu agradeço muito de coração, né? Tchau, tchau.